Dois palitos né mano, dois palitos, agora só falta o DPS aceitar né, porque o outro DPS tá trolhante A armadura minha branca, quando tá o solzão fica louca Tá porra Vou botar isso aqui porque ficou mais legal Entrou rapaz, entrou Aí sim hein Light Party Ó o Emael hein É do Emael? Não sei Oxi Ih, já não gostei, é na floresta, fodeu Ih, é nova, não, as skills já fiz Nossa, essa é antiga pra caralho velho Prepare os dois botão pra ficar perdendo Ah mano, quando é DG antiga velho, aí precisa Tipo, as skills elas tão na barra, mas elas não podem ser utilizadas, tá ligado Uma bosta É, prepara pra apertar dois botão Ah, tô aqui Nós tamo aqui boladão Boladations Dá até tristeza no coração, né É, não pode, não posso usar meu flare Foi tão difícil conseguir a skill do flare Eu quero flare de novo Eu quero flare de novo Assim, as skills da job sua você pode usar, né, mas Ah, mas grande bosta É, nenhuma da... É, grande bosta Nenhuma da dano, essa merda Tem que ficar trocando pra fogo e pra gelo pra usar duas skills, mano Ah não Vou usar o rainho, o rainho nem proca O rainho nem proca, velho Blizzard eu não tenho Eu não tenho nem Blizzard 1 Imagina o 2 Não, o 1 eu acho que eu tenho Imagina o 2 Galera, não é... Esse é uma dungeon, tá ligado? Low level Essa aqui é a segunda dungeon que vocês liberam, basicamente Essa é a segunda? É a segunda, né? Eu acho que é a segunda, velho Porque isso faz muito tempo, tá ligado? A gente tá no level 50 Agora até que a gente liberou um setzinho mais bacana e tal Estamos liberando umas skills Só que, infelizmente, a gente não pode mostrar todo o nosso potencial ofensivo aqui, né? Vamos ver se na próxima DG a gente consegue A gente consegue joinar com todas as nossas skills up Ah, mas a gente tem uma DG que a gente não fez É, tem a do level... Eu acho que é do level 47, se eu não me engano Então, a gente tem que fazer ela Ô, Tank, tá, um tá aí, tá, um tá aí Bom, enquanto a gente não tá mostrando o jogo em si Bom, se bem que lá no level 50 também Hoje eu tava na live de um rapaz Ele tava me ensinando um pouco sobre o Final Fantasy O Valk lá na Twitch TV, galera Só deixando claro aqui Porque ele me responde muitas dúvidas Cara, gente fina pra caramba Aí eu tava... Perguntei pra ele Mano, eu cheguei no level 50 Demora muito agora, velho? Pra pegar o level 70 E começar a pegar as montarias Os bagulho muito louco Aí ele pegou e me falou assim Mano, você tá na metade Eu falei, porra! Tá pra animar, né? Calma, mano Porra, velho Tô na metade Level 50 É porque assim Aumenta a quantidade de XP, né? Aquela coisa E uma coisa que eu não sei se vocês repararam, guys Que deixa o jogo mais confortável Um dos motivos de eu estar curtindo pra caralho Jogar Final Fantasy É que a gente consegue jogar aqui, ó No controlinho Tô com o cabinho conectado aqui Eu uso um softwarezinho E conectei o controle do Playstation 4 O software pra rodar o controle Se quiser eu deixo o link na descrição pra vocês E quem for testar aí Pode fazer as configurações Futuramente, quando eu estiver manjando mais do esquema Eu vou ensinar vocês a configurar os controles, tá? Então relaxem o corpito aí Quem tá querendo aprender a jogar Final Fantasy e tal Agora eu tô meio inseguro ainda Tô fazendo mais um conteúdo meio que de noob Do que um de tutorial Ensinando alguma coisa Ó, Gabriel, tá onde tem esse maluco aqui pra nós, véi? Ó, cadê? Custa nada, irmão Aí, ó, tá correndo atrás de mim É porque assim, aqui O Black Mage Ele puxa muito o agro Então ele tem umas skills Que ele reduz O agro nos bichos Aí E outra coisa Tipo, pro tanque Pegar o agro de novo É um pouco mais complicado Do que no Warcraft Demora um pouquinho mais Talvez por não ter as skills, né? Ou talvez por ser mais difícil mesmo Assim, no nível mais alto É mais fácil É mais de boa, né? Porque as skills só dão mais dano também Dá muito agro Agora Com essas skills baixas Aqui é mais difícil mesmo O ideal é eu bater no mesmo bicho Que ele tá batendo, tá ligado? Porque aí ele consegue manter o bichão lá, ó E aqui Aqui eu tô dando 87 Aí, ó 149 Critô Mas no... Mano, já tô dando 600 de dano, véi Uh, que coisa grande Mas aí É da hora E o Black Mage Ele é... Como muitos falam Ele é o padrão, né? De magos aí Em jogos de MMORPG Ele tem as skills Dos elementos e tal Futuramente eu vou upar outros personagens Lógico Eu, cara Eu quero ter todos os personagens Não sei, eu sei, Gabriel Mas eu quero ter todos, véi Todos level 70 Todos level 70 E foda-se Eu vou morar nesse jogo aqui Até sair a expansão Pro level 110 É Não, mas eu acho que a próxima expansão agora já vai pro level 80, né? Eu também acho Não, gente Já vai Vai, vai Ela tá escrito lá Level upgrade pro level 80 Tem mais as jobs novas, né? Mais as jobs novas Qual que é o que chama? Aquele um da espada com arma lá? É o Gunner Gunner Vai ter a raça nova de coelhinha lá Todo mundo vai criar coelhinha Ah, vai ser uma playboy esse negócio É, vai ser um desfile da playboy O foda é que, tipo assim Por a gente pagar um pouco mais barato pela Steam A gente não pode criar vários personagens no mesmo servidor A gente tem direito a um personagem só É bom Porque, tipo, no Final Fantasy Como vocês já devem saber Você pode criar todos os personagens Em um único char que você tem Todas as classes em um único char Você só precisa ir lá no treinador delas E pegar a job que fala, né? Ou então a... O bagulho base A... como é que chama? A classe base E aí você começa a upar normal Tem uns métodos aqui de upar Que eu também farei vídeo futuramente E você... Vai upando no mesmo personagem Diz a lenda Me falaram, hein? Não sei se é verídico Que no level 50 Tem uma quest que a gente ganhou uma poção E essa poção a gente pode mudar de raça Não sei Estamos no level 50 agora Que a gente vai descobrir essa fita aí E aí quem sabe a gente pode colocar Mas eu tô tão feliz com o meu... Minha menininha aqui Tá da hora, cara Eu acho que se tiver essa poção mesmo Eu vou guardar Pra quando eu tiver bem de saco cheio Aí eu uso e troco Da hora fazer um paladino Ou um warrior Um guerreirão de... Com aquela raça mais grandona lá Tá ligado? Fica bolado, velho Aí tanca mesmo Aí tanco fino Galera, como vocês estão percebendo Eu ainda não sei A única raça que eu guardei Foi os lalafel, velho Foi os lalafel Que é engraçadinho o nome até agora E os humanos, né? Porque... Que eu... Como é que... Os aurá? Os aurá? Humano chama como? A? Aua? Esqueci, velho Eu também não lembro o que eu sou, velho Não, mano É outra coisa É outro nome, né? O nome é Final Fantasy Style Mas, mano Vocês estão vendo aí Tipo... Eu queria gravar um vídeo faz tempo Pra vocês A respeito dos calabouços e tal E eu tava aprendendo um pouco mais Sobre o game Pra eu poder fazer um vidinho Com o mínimo de qualidade Pra eu poder falar a respeito do jogo, né? Se não também logar aqui E ficar falando pra vocês Ai, olha que bonito Olha a skillzinha roxa Saindo do meu personagem É foda Aí... Tamo falando um pouquinho das... Das classes aí Que a gente também não sabe muito Mas... Já não somos... Não somos aquele... Somos Já não somos Já não somos aqueles caras Que acabaram de chegar no jogo Somos um alfacinho Mas é um alfacinho Um pouco mais amadurecido É... A gente já sabe que essa linha aqui Quando a gente ultrapassa É um boss Olha que coisa incrível Nossa Tá avançado, velho Conhecimento avançado Nível hard Tá doido Não, respeita, mano Respeita É Eu quero fazer um vídeo Pra vocês também Mostrando um pouquinho do Palace Que é uma maneira de upar personagem Depois que você já upou A sua primeira classe lá Aí você pode fazer o Palace of the Dead Que aí você vai Tipo, descendo Subindo Subindo os níveis, né? E aí... É? Primeiro andar? É, porque vai subindo o andar Tá certo E aí você... Você vai upando, mano É uma maneira bem da hora E tipo, depois do level 100 150 Lá tem a chance de você Dropar um Pegasus negro, velho É loucura Tem as montarias aqui do jogo também Nossa, é sensacional, cara Deixa eu mostrar pra vocês aqui Montarias O que a gente já tem, Gabriel? Fala aí, mano Montiguide Temos o Chocobo E o Behemoth Chocobo Chocolindo Nossa, Chocolindo Diz só E o Behemoth lá Que tem uma lordose fodida No final desse vídeo Eu vou mostrar pra vocês O Behemoth E o seu problema Ardo de coluna A gente não pode sumonar ele muito Porque ele não consegue andar muito Sem dar fisgada na lombar, velho Aí ele não anda muito Pior que é, velho Se você... Eu não sei se você usa o... Aleatório Pode sumonar? É Não, eu sempre chamo... Chocobo Eu uso o aleatório A maioria das vezes o cara é Chocobo Ah, mas... Ah, o Behemoth Fala eu vou nessa merda, não Ah, foda-se Vou ficar aqui de boa É igual quando você manda o Charizard Charizard Eu escolho você Aí vai o... Tipo, o Bubassauro Bubasaur Entregando a idade foda Oi? Tá entregando a idade foda aí agora Que isso, mano? Ô, louco Isso aí é todas as idades Bom E... Cara, eu quero... Nossa, quando a gente for fazer uma DG forte também A gente tem que gravar, mano Porque bagulho é da hora Quando... Tipo, a gente fez aquele primeiro vídeo do Ifrit Se vocês não assistiram, ele tá lá Tipo, a primeira vez que a gente teve contato com ele, né Libera no level 20 Eu liberei no level 26 Porque eu fiquei atrasado pra fazer as quests E aí a gente fez a gravação do... Da primeira fight contra ele E tá aqui no canal Se não me engano foi o último vídeo que a gente fez de Final Fantasy E... É... Agora a gente vai gravar as outras trials, né Porque tá ficando cada vez mais da hora A gente matou a Garuda Matamos um outro maluco lá também Que foi easy demais Tem umas com 8 PT, né Que é a... Heavy... Heavy Party? Que chama, né, Gabriel? Isso Heavy Party Muito bom, velho Cara, o jogo é... Mano, o jogo é da hora demais Aí se você tiver pelo menos um amigo pra jogar com vocês MMO tem que ter amigo, né Vocês já estão ligados nessa fita Mas aqui... Aqui por... Por tá descobrindo um universo totalmente novo Eu... Mano... Tipo, eu sempre fui jogar Final Fantasy Mas eu nunca me especializei Nunca falei assim Caralho, velho Eu conheço essa raça Caralho, eu conheço Esse tipo de classe Skills Personagens Lógico Eu já vi Final Fantasy 7 Já joguei alguns outros Final Fantasy 12 Já joguei um pouquinho do 15 e tal Mas tipo Todo esse universo aqui Tá me fazendo querer conhecer cada vez mais Eu vou assistir os filmes de novo Tem dois filmes muito bons Né, o Advent Children Que é esse... Cara, o Advent Children é sensacional Tá, merda E o Kingslave lá, né Que também é muito foda É Eu não sei se é Kingslave ou Kingslayer Sempre me vem essa dúvida Eu achei que... Boa pergunta, né É, porque não é o rei escravo, né É Kingslayer, eu acho Ó, mas a história fala do rei escravo, né É o rei escravo? Então é o rei escravo Rei escravo Kingslave Cara, não... Vou falar com o Google Falar com a moeda do Google aqui Pera aí Consultar os universitários Ok, Google Final Fantasy Kingslave Aqui estão algumas informações sobre Kingslave Final Fantasy XV É isso mesmo Kingslave Final Fantasy XV Ué É isso mesmo É isso mesmo Da hora, da hora que o filme ele liga com o jogo do Final Fantasy XV, né cara Muito louco isso E aí, como eu tava falando pra vocês, tipo, por tá conhecendo um universo novo A gente meio que fica um pouco mais viciado, né Por exemplo, vocês tão falando Ah, mas Williams grava vídeo de WoW e tal O WoW por eu jogar muitos anos, muitos anos mesmo, ele já não me surpreende mais Ele é sempre aquela coisa Tipo, é lógico, eu não jogo o... o que muitos jogam, né Que é o... o... Ai cara, fugiu o termo agora É tipo, fazendo conteúdo hardcore mesmo Eu não faço esse tipo de conteúdo Mas mesmo assim eu nem tenho sentido vontade de fazer Já no Final Fantasy, pelo contrário Tô meio viciadinho nessa porra, pra vocês terem noção Eu não, o Gabriel que fica me puxando também É, estamos, né A gente trabalha no mesmo lugar A gente chega... a gente lá no serviço e fica Carai, véi, que leve você tá Mano, e aí? É muito engraçado Porque a gente chega em casa e fica, mano E aí, vamos, vamos, vamos Bora, bora Bora pro vício Loga a Discord aí E, mano, se quem tiver jogando aí também Baixa o Trial, só pra vocês verem como é que é Dá pra jogar até o level 35 de boa Se vocês tiverem com problema de logar Porque eu tive esse problema, né Pra logar no Trial, eu ensino Me manda mensagem aí no Discord De boa Não é porque eu não tô jogando WoW Que eu quero sumir de vocês, tá ligado? Tamo aí, velho Tamo continuando fazendo vídeos É o que a gente ama fazer Vamos continuar Seja o que for Estaremos together Que isso, hein? Filosofia Porra, aí sim Mano, essa montaria Essa... Aí, cadê você, viado? Cadê? Tô perdido Tô cá, tô cá Cadê? Aquela filmagem Primeira pessoa Cameraman A bruxa de Blair Tá ligado? Um... Um White Mage, eu acho Eu acho que isso é um White Mage Não, não é um White Mage Não, isso aqui é um... Como é que chama? Summoner? Summoner Rift Pô, é pior que quando a gente faz a primeira vez Isso aqui é tão da hora, né? O... Não, a primeira vez é absurdo Porque a gente fica Caralho, velho Tô fazendo uma dungeon Que coisa da hora, mano E aí depois que você tem que fazer Mas, mano Aí vocês se perguntam Cara, por que você tá gravando Um conteúdo antigo Então, sendo que vocês poderiam Tá fazendo uma parada bem high level O Final Fantasy Ele tem isso aqui, ó Esse Dirty Finder Que é como se fosse no WoW lá O Dungeon Fighter Aí você põe o Dirty Finder E ele dá algum... Na hora que fechar isso aqui Eu vou mostrar pra vocês Que agora não dá pra mostrar Mas ele tem várias, cara E quando você bota o... O roleta, né? O rolete lá Não sei como é que se pronuncia Ele... Ele vai pegar desde Da primeira que você fez Até a última Então... É... É bem... Bem, tipo, na sorte mesmo, sabe? Pra poder fazer Pode ser que caia Trials também Ontem a gente foi fazer Caiu uma Trials A gente fez em dois minutos Pegou XP pra caralho E vocês vão ver Que dá muita XP Realmente dá muita XP Mesmo sendo uma Dungeon De... De level baixo E a gente vai trocando uma ideia E nem vê, né, cara? Ah, eu tenho uma skill aqui Que eu não tô utilizando Mas eu não gosto De usar essa skill What the fuck, véi? Nossa, usei duas vezes A skill errada É essa aqui, ó Essa de... Nossa, os bichos Tão ficam batendo em mim, véi Dá um daninho Dá um daninho em área Uma proteçãozinha Se não Ferrou Ó, o... O healer tá apanhando aqui Vamos dar um provoke nele ou não? Cadê? Ah, mas morreu já o bicho É o Zinterrupt Zinterrupt aqui É... É cruel E jogar de caster É aquela coisa, né, mano? Às vezes a gente tá lá Pra bater no bicho E aí o bicho morre E bate aquela tristeza No coração Mas aí também Quando foca só o boss É só GG Essa musiquinha do Final Fantasy Que vocês estão ouvindo De fundo aí É a coisa mais gostosa, véi Às vezes eu tô... Eu evito jogar de fone Porque eu boto o fone E me dá sono Já... Isso acontece isso, mano? Não Cara, eu boto o fone aqui Aí fica o barulhinho E a musiquinha de fundo Eu fico... Caralho, acho que eu vou dormir, véi Ah, tô... Tô com soninho Se tiver pregado é foda mesmo É, não Depois de trampar o dia inteiro É foda Aí, ó Até que enfim Vem um bagulho pra mim aqui Mas é low level pra caralho Então foda-se Eu vou deixar pra galera que tá E aí vai abrir o caminho Tem as cutscenesinha no meio da dungeon, véi O negócio é... O negócio é fino É caprichado E aí a gente vai enfrentar O Lula Molusco Esse que é o boss agora, afinal, né? Já põe um cocos target Não, a gente já fica... Caralho, viado Ó o bichão Ó o bichão O bichão é bonito O bichão é bonito Pra caceta É um dos primeiros, né? Que a gente... É E aí a gente fala Caralho, véi Já fechou nós na areninha aqui Mano, ó o bagulho Tá doido Tá doido Deixa eu ver se tem alguma coisa Que eu posso utilizar isso aqui Vou dar um buffzinho No Gabriel Tem dois botões pra utilizar Foda-se Eu uso um ou dois, né? Mas você tá jogando um controle também, não tá? É Depois que você abriu todos os skills Você pensar que você podia estar dando Um... Altos combo, né? É, então Mata o capetinho ali, corno Ok Não sei se... Eu acho que ele cura, não cura? Esse jogo é viciante demais, véi Viciante demais E aí, galera Vocês podem assistir o vídeo e falar Caralho, Julio Você tá muito babaú de Final Fantasy Mas, mano Duvido Você começar a jogar isso aqui Firminho todos os dias E não viciar, mano O jogo é muito bom É muito bom O jogo é muito bom Ih, caralho O Gabriel da Taunt dos bichos Dá um skill de fogo em área aqui Caramba, eu não tô conseguindo mirar Tá ruim os targets aí E tipo Aqui É porque é o comecinho do comecinho, né? Então não tem muita mecânica Mas tipo, quando você pega ali o level 25 30 Você vai fazer umas dungeonzinhas Os bosses já tem tudo mecânica, véi Tipo, um boss que foi foda matar Foi aquela merda que a Quimera lá A gente apanhou pra matar Muito bom Muito bom, cara A luta é muito boa Vocês têm que jogar Na verdade, eu vou trazer Eu vou trazer Calma que a gente vai cair nessa porra de Quimera ainda Agora eu vou jogar Final Fantasy Com o bagulho de gravar vídeo aqui no No on Se vocês quiserem também A gente faz uma livezinha no domingo Pra divertir um pouquinho Só pra gente trocar uma ideia também Não perder o contato, né, guys? Ai, dá dano aí, gente Pelo amor de Deus Tô matando o Zad, pô Foda que o Fire Não nem proca nada Tá ligado? O legal O ruim é que o Healer Fica do lado do chefe, cara Não sei por que ele não fica mais afastado É um Healer Healer de combate, né, mano? Ah, sim Combate franco O cara gosta de ficar ali, né? Já morreu o Lula, Molusco Tudo tem cut sininho Dos bichos caindo Quando vai te ressuscitar É um trampo desgraçado O cara manda um tile Tile Manda aqui um party Tile Deixa eu só Dar um player Ah, eu tô dando player commendation Só pros DPS, velho Porque os Os malucos estão saindo tudo É Vou dar need nesse item aqui Só pra poder quebrar ele depois Acho que os Healer Tem tanto commendation Que eles nem Ah, os caras Tão nem azul, né, velho? É, já sai vazado A gente quer DPS Tipo assim, quando você pega 3 mil Quando você pega Acho que 1.500 Você ganha uma montaria E quando você pega Deixa eu só mostrar umas coisas Pra eles aqui, Gabriel Rapidão Aqui, ó O negócio do commendation Aqui você vem em character Aí você vem em reputation Ali, ó Player commendation 47 Quando eu pego 1.500 Player commendation Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui No controle Quanto você tem? Perdão? 47 Opa, opa 47 Eu não sei, velho Ele é tanque, tá ligado? Ah, tá errado esse negócio Eu tô com Então, 47 E aí Geralmente o pessoal dá Esporrila e tanque, né, velho? Quando chega 1.500 Você pega uma montaria E quando chega 3 mil Você pega uma outra montaria Que é um chocobo Lindão, velho Gordão, muito foda Que é o chocobolota, né Chocobolota E aí, velho Tipo, tem isso E o que eu fiquei de mostrar pra vocês também O negócio é da Dutch Finder Aqui, ó Olha o tanto de parada Aqui é o que a gente fez O rolete E esse aqui, o guild de rest Tá vendo que tem duas setinhas ali? A gente ganha bônus Só de fazer isso aqui Aí tem os logs, né Que a gente vai ganhando mais pontuação Quando a gente vai fazendo durante a semana Dar XP pra caralho Dar dinheiro Dinheiro é importante E aí tem as paradinhas do God of the Soul Que eu já fiz E... Tudo da montaria Mano, quando eu estiver próximo de fazer a montaria Eu vou explicar pra vocês como é que farm os Paranauê E aí eu pego a montaria no vídeo, tá? Pra ser bem bacana Fora as outras montarias que caem de boss também Que é bem bacana Mano, tem os atives que... 590, velho E nos 600 aqui Eu vou poder pegar uma outra montariazinha também Que é um beholder Que é facinho de pegar É... Mano, tamo no caminho, né, Gabriel? Tamo aí Eu não sei como é que você tem mais atives que eu também Ah... Respeita Parei, velho Parei Ah, vou jogar mais nessa bosta Deixa eu ver As montarias... Os minions, né São os patchzinhos aqui que a gente tem Eu tenho alguns Dá pra comprar também no mercado Tem... As moedas Tem moeda tipo o Gold normal Que é o Gio Aí tem o... O Flamesill Que é da nossa... Como se fosse... É facção, né? É tipo uma facção É facção Aí tem esse Venture aqui que eu não sei Eu tô com 12 Venture E o MGP que é o do Gold Salsa Pra gente ganhar Fora isso também tem as moedas que a gente farma De... De tribos Que eu ainda não sei muito bem como é que funciona também Tipo, o jogo tem muita coisa pra gente descobrir E isso aí que tá me fazendo ficar bastante focado Porque ele realmente tá... Tá atiçando a minha curiosidade, tá ligado? E tipo, jogar no controlinho também Junta o conforto Junta a fome com a vontade de comer Por exemplo aqui, ó Se eu quiser jogar aqui de boa Tô no meu controlão A teta tá como... Na camiseta Mas tá beleza Aí eu fico aqui só... Controlinho de boa Tem os comandinhos E a piscadinha marota Pra gente encerrar o vídeo Beleza, guys? Valeu, manos Valeu, Gabriel, pelas participaciones Tamo junto É nóis Ruligas vazando aquele abraço Valeu, creme Alô 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 Alô